Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antônio da Planeta Marinho, estamos fazendo de novo um vídeo aqui com o doutor André, que nem a gente tinha prometido no último vídeo. Hoje a gente vai falar dos sais da Reef Flowers, tá? Então, são três sais, tem dois tamanhos cada um, né? A gente tem um baldinho de 6,5kg e tem um balde de 22,5kg. Isso, e tem um deles ou dois deles que tem um saco também, né? Sim, e o Reef tem um saco comercial de 25kg. Então, muito bem. Então, a embalagem menor é de 6,5kg, a embalagem normal de venda é de 22,5kg, e a embalagem maior, que não é balde, é o saco comercial, que é de 25kg. A gente vai falar um pouco sobre a diferença de cada sal e os parâmetros deles, tá? Importante ressaltar, esse é um sal natural. São poucos sais no mercado que tem essa vantagem de ser um sal natural. O que é um sal natural? É um sal que não foi feito em laboratório. Alguns, mesmo que sejam naturais, podem passar por um processo de enriquecimento em laboratório. Esse é um sal que é extraído do mar, ele vem de uma salina, né? Seca com a água do mar, e o sal que fica depositado ali na salina é utilizado, tem gente que usa para consumo humano e tal, esse é utilizado para aquário, específico para aquário. O Dr. André vai falar um pouco do parâmetro dos sais e de onde ele é coletado. Isso é muito importante, tá, pessoal? O pessoal da Reef Flowers, eles coletam o sal deles, né? A salina que eles utilizam, fica no local que tem uma das águas mais limpas do planeta. Então, por favor, Dr. André, vamos começar com um seis saltos? Vamos lá. Um outro ponto, tá? Qual a vantagem do sal natural? Por ser natural, ele já contém um nível de elementos traços, limpo e macroelementos, muito mais balanceados que um sal sintético. Então, você vai encontrar aí parâmetros muito mais semelhantes à água do mar no seu aquário. Isso acaba reduzindo também a necessidade, não necessidade, você vai continuar precisando dosar elementos traços no aquário para que você tenha um consumo de qualquer jeito. Mas você diminui a dosagem, talvez, você pode dosar um pouco menos do que você precisaria dosar com um sal sintético. Todos os sais têm suas vantagens. A gente vai falar hoje das vantagens do sal natural da Reef Flowers. Bom, então eu vou falar do Caledonia Cisalt. Apesar dele ter nome de Caledonia, ele não vem da Nova Caledonia, tá? A Nova Caledonia é uma ilha que fica lá na região da... perto da Austrália, ali em Polinésia Francesa. O nosso sal, ele vem do Mar Egeu, que é o mar da Grécia, tá? Aquele mar do Super Verdão que você vê nas fotos lá. Os três sais vêm de lá, pessoal. Os três vêm do Mar Egeu. Eles são enriquecidos. E o Caledonia Cisalt, a gente vai falar de parâmetros considerando uma densidade de 1.025, tá bom? Para atingir essa densidade de 1.025, qualquer um dos três tipos de sal, você vai dissolver 35 gramas do sal em 1 litro de água de R.O. Então, por exemplo, se você for bater aí 100 litros de água, você vai pegar 3,5 quilos de sal. O Caledonia Cisalt, ele já vem com um DKH de 9.5. É um bom DKH, né? Diferente de outros sais voltados para sais de entrada das outras marcas, eles são KH bem elevados já para uma colher de coragem. Nível de cálcio de 420 ppm. Muito bom também. Magnésio de 1.280 ppm e potássio de 390 ppm. Que é uma boa medida também, pessoal. Poucos sais também dizem a quantidade de potássio que tem. Tem alguns sais hoje no mercado que já falam, mas são poucos que tem essa medida também. Então aqui o Caledonia Cisalt para aqueles aquários de peixe, coral mole e MPS. A maioria dos corais aí já dá para você manter com esse sal. A gente chega no segundo sal, que é o Caledonia Coral Salt. O Caledonia Coral Salt, ele vem com um DKH de 8.5. Então o DKH já é um pouco mais equilibrado, né? É para a gente que já vai utilizar o bar em outros arreator de cálcio. Então é bom que seja muito alto também, né? Um cálcio de 430 ppm, magnésio de 1.360 ppm e potássio de 400 ppm. Esse a gente pode falar que já serve para todo tipo de aquário de coral, né? Todo tipo de aquário de coral. Quem está buscando coloração no coral, quem quer ter acrópora já pode usar esse sal. Terceiro tipo de sal, Caledonia Rift Salt. Esse é um sal já mais voltado para crescimento, pessoal. Então os parâmetros são naturalmente mais altos. Você vai utilizar um pouco menos talvez do bar em outro arreator de cálcio, mas ele é voltado para o crescimento dos corais. Aí esses parâmetros quais são, André? Ele vai vir com um dKH de 11, que é um dKH alto, é alto, cálcio 460, magnésio 1.400 ppm e o potássio 420 ppm. Ele é um sal voltado para crescimento, como o Antônio já disse. E para quem acabou de montar um aquário, encher o aquário de mudinha, pô, usando o coral salt você vai ter uma cor legal nas suas mudas, mas usando o Rift Salt você vai ter um crescimento legal nas suas mudas. Então o legal é você usar o Rift Salt no começo do seu aquário, para as suas mudinhas crescerem bem. A partir do momento que elas já estão com o tamanho legal, você muda para o coral salt, que aí você vai conseguir a cor neles. Tá bom? Muito bem. Todos esses sais, como eu falei, são naturais. Uma questão que pode acontecer quando você misturar esse sal, se você deixar ele um pouco parado depois, quem deixa guardado, a água já salgada, é que pode ficar uma borra, meio marrom, enfim, no fundo do balde, no fundo do galão. Como é um sal natural, pode vir também partículas da areia, de onde ele é coletado, e isso acaba ficando junto das partículas de sal, mas não faz mal para o aquário. É algo natural. Nossa recomendação é que você vá bater o sal, né? Quanto tempo precisa para a completa dissolução? Normalmente, em uns 15 minutos, você já tem uma dissolução completa do sal. É normal você ter, é normal a água, eu fiz os testes de sal na loja, é normal a água ficar um pouco branca quando você começa a bater o sal, pessoal. Os elementos que estão, os aditivos que são colocados no sal, estão sendo misturados. Então, não se assustem. É normal, mas em 15 a 20 minutos, ele fica completamente cristadinho. A dita também, eu já ouvi a gente fazendo isso, é você sempre adiciona o sal na água, tá? Não adicione água no sal. Então, você prepara a sua água de RO, já está com a água toda pronta, com o volume certinho, pega o sal e vai jogando devagarzinho e põe uma bomba lá para rodar esse sal para dissolver bem. Lembrando que a gente sempre recomenda água de RO, ou de reversa osmose, ou de ionizado, pessoal. O importante é você não ter fosfato e silicato nessa água também, só você vai estar levando isso para o aquário, aí depois fica um pouco mais difícil de remover. Lembrando também que o sal, mesmo sendo natural, ele já é livre de nitratofosfato, silicato, tá? Essas coisas que podem causar, esses elementos que podem causar algas. E ele foi desenvolvido em uma, até patenteado, que é o Smart Particle Technology, que ele garante grãos de sal homogêneos, né? Vai ter uns grãozinhos menorzinhos, um pouquinho maior, mas que faz a mistura do sal ser homogênea. A solução acaba sendo homogênea. A solução acaba sendo homogênea. Então, se você usar metade do balde, você vai ter os mesmos parâmetros da outra metade de baixo do balde, não tem aquela preocupação de sedimentar o sal, porque tem algumas outras marcas que vão acontecer isso. Isso é bem importante, pessoal. Então, como vocês estão vendo, a Reflower está chegando com bastante produto de qualidade no mercado. O André vai estar falando um pouco mais pra gente em outros vídeos, dos outros produtos, mas por hoje é só. Agradeço a atenção de todos vocês. Agradeço novamente ao André e à Ifpoint, por estar disponibilizando o doutor André aqui pra fazer os vídeos com a gente. E, mais uma vez, tendo alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp ou no Facebook. Nosso WhatsApp é o 11 98241 1678 e o Facebook é www.facebook.com.br. Planeta Marinho. Também siga a gente no Instagram, é só procurar por arroba Planeta Marinho. É só procurar a gente, que tudo que a gente puder fazer pra o aquário de vocês ficar mais bonito, mais saudável, a gente vai fazer. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.